Olha, vamos voltar a falar de João Doria, aliás, fazer uma análise sobre essa desistência. Então, para isso, a gente chama para conversa o Christopher Garman. Ele é cientista político e diretor executivo para as Américas de Eurasia Group. Christopher, uma boa noite. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Na reportagem que a gente mostrou há pouco, João Doria fala, reconheço que não sou consenso no partido e aí surge o nome de Simone Tebet. Mas dá para cravar que o PSDB tem um consenso para justamente se aliar a Simone Tebet? Ou é muito cedo para falar isso? Eu acho que a tendência é essa. Bom, primeiro, boa noite. Agradeço de estar no seu programa, Gustavo Salsi, aqui. Evidentemente, a tendência é para o PSDB apoiar a candidatura da Simone Tebet. A desistência do Doria, talvez, gere um debate dentro do partido. Se Eduardo Leite, que já tinha saído da corrida para ser candidato a presidente, agora, com a desistência do Doria, talvez o nome dele possa voltar. Mas, no fundo, o PSDB está numa crise muito grande agora. E uma ala do partido, acredito eu, está num instinto de sobrevivência, de alocar mais recursos para poder manter a sua bancada na Câmara dos Deputados. Nesse contexto, talvez faça sentido, de fato, apoiar a candidatura de Simone Tebet e também reforçar a sua posição na Câmara dos Deputados. Cristo, firmeu boa noite agora. Simone Tebet se pronunciou, né? Disse que Doria nunca foi um adversário, sempre foi um aliado. Mas será que o clima é mesmo esse, né? Já que Doria, antes, teve um comportamento um pouco tumultuado, foi ficando isolado dentro do próprio partido e também fora, chegou a ameaçar recorrer à justiça diante da decisão da cúpula pela escolha de Simone Tebet, você acredita que o clima seja mesmo esse, de aliança? Olha, evidentemente, o Doria sai desse processo todo ressentido e magoado e se sentindo traído pela cúpula do PSDB. Ele prevaleceu nas prévias e, desde a vitória das prévias, ele continua em controle, grandes resistências dentro do partido, até porque existe uma avaliação dentro da cúpula do partido que o nome dele não tem um potencial de crescimento muito grande, olhando o tamanho da rejeição que ele se encontra nas pesquisas. Então, acho que a mágoa e o ressentimento do Doria é mais pela culpa do partido e menos pela candidatura de Simone Tebet. Acredito eu, se de fato o PSDB se juntar através da candidatura da Simone, que isso não vai interferir no êxito da campanha dela. As dificuldades de uma campanha da Simone Tebet junto com o PSDB Cidadania são muito maiores e têm muito mais a ver com a falta de espaço para ela crescer muito, a despeito do fato que o nome dela é interessante, olhando o potencial de crescimento entre os candidatos que estavam postos no tempo da terceira via. Falando justamente sobre essa possível candidatura de Simone Tebet, a viabilidade de fato para o crescimento dela, a gente sabe que ela não é conhecida no Brasil como se comparado aos dois outros candidatos que despontam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa terceira via pingou, 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 agora pinga o nome de Simone Tebet. É possível haver crescimento para ela ou vai ficar só na expectativa? Olha, algum crescimento deve haver na medida que ela começa a fazer campanha, se apresenta perante o público nacional, ela tem um perfil de mulher, é um perfil interessante, até porque o voto anti-Bolsonaro é muito considerado nas mulheres, ela tem um perfil de uma pessoa, uma senadora razoavelmente jovem, com uma imagem de inovação, vindo do centro-oeste, com uma família tradicional na política brasileira. Então ela tem ativos, sim, mas o grande desafio da terceira via nunca era, do nosso ponto de vista, falta de nome ou consenso, que muitos argumentavam que esse era o desafio. O grande desafio da terceira via é não ter espaço em um contexto de uma disputa muito paralisada e aonde um presidente concorre na reeleição muito dificilmente não chega no segundo turno. Só para ter uma ideia, nós na Eurásia fizemos um estudo olhando 226 eleições dentro do Brasil, fora do Brasil, sistema que vai de dois turnos, aonde um executivo concorre à reeleição. Em só 7% dos casos, o governante não chega no segundo turno. Então é muito difícil ter um espaço suficiente, com o Lula já dominando um campo na oposição na esquerda, e um presidente concorre na reeleição, a poder chegar no segundo turno. Mas isso não significa que a criatura dela não possa crescer dos dois ou três pontos, chegar a uns oito, ou talvez em dois dígitos. Ela pode até roubar alguns votos do Lula no primeiro turno, mas para poder chegar no segundo turno, nós achamos bem difícil. Cristóvão, isso que eu ia te perguntar, por que de repente eles resolveram arriscar tanto nesse momento, apostar no nome de Simone Tebbit? Quais foram os pontos principais, na sua opinião, que fizeram a cúpula escolher esse nome? Olha, eu acho que sempre existe um certo desejo e uma razão política de lançar um nome na candidata-presidente. Mesmo não chegando no segundo turno, ou não prevalecendo, pode ajudar em alguns estados, ter uma candidatura nacional. O partido e o MDB têm se colocado com uma postura mais independente perante o governo Bolsonaro, é um partido dividido com uma ala bolsonarista, uma ala mais favorável ao ex-presidente Lula. Então, tendo uma candidatura que não se coloca sendo de um lado no outro, é útil dentro de um partido que não está fortemente nem de um lado nem do outro. Então, tem uma vantagem nesse sentido. E tendo um apoio desses outros partidos de centro, que estão querendo se colocar, também uma vantagem talvez análoga, talvez menor, não sendo a cabeça de chapa, evidentemente. E do lado da própria senadora Simone Tebbit, tem um intuito de se lançar nacionalmente. No ponto de vista dela, acredito eu, ela acredita na importância de ter uma candidata mulher nessa disputa. Mas o ponto aqui é que existem algumas vantagens táticas, mesmo reconhecendo que as chances de não polarizar não são enormes. E, dependendo do tamanho do voto que ela recebe pelo turno, o partido ganha uma relevância maior olhando a dinâmica no segundo turno. Christopher, a gente está falando em primeiro turno, segundo turno. Mas há o risco, na sua avaliação, da eleição já ser definida no primeiro turno. Haja vista essa polarização, ou seja, o eleitor adiantar a escolha que ele faria no segundo turno, já para esse primeiro turno? Sim, sim, existe essa possibilidade, com certeza. Geralmente, quando a gente chama isso do voto útil, né? E, muitas vezes, a terceira via usava isso como argumento. Se uma candidatura terceira via chega a uns 15, 16 pontos percentuais e o presidente Bolsonaro está pontuando uns 20 e poucos, aí a esperança era que você poderia ter um voto útil a favor dessa candidatura para poder chegar no segundo turno. Mas, na medida em que tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro estão fortes e no contexto onde o presidente Bolsonaro recuperou nos últimos quatro meses, talvez exista uma antecipação do segundo turno já no primeiro. Cada um lado vai querer puxar para esse voto. Mas, a gente olha tanto a candidatura de Ciro Gomes e a provável candidatura da senadora Simone Tebbit. Sim, pode, de fato, acolher uma parte eleitoral que não se atrai a nenhum desses dois, previne uma vitória no primeiro turno e chega para o segundo. Nossa aposta da Eurásia é essa, que deve acontecer. Então, o potencial de crescimento de uma candidatura como a da Simone Tebbit, conjuntamente com os votos que o Ciro Gomes deve ter, no fundo, a relevância está mais para empurrar para o segundo turno do que aumentar suas chances concretas de vitórias. Você acredita que ela possa, de repente, assimilar todo o eleitorado de Dória e qual o caminho que ela deve conduzir aí a campanha? Qual o caminho que você acredita que ela vá seguir daqui para frente? É, eu acho que ela pode acolher parte do eleitorado de Dória. Acredito que, talvez, se ela vier a crescer ao longo dessa campanha, eu acho que é provável que ela venha a crescer. Ela até pode roubar alguns votos do ex-presidente Lula no primeiro turno e acolher esse voto anti-bolsonarista, que talvez está no campo petista hoje. Se a gente olha, o Lula hoje tem uma intenção de voto no primeiro turno ao redor de 41%, 42%. Uns 8% desse total é passível a ser persuadido a pular fora no primeiro turno de um outro candidato. Então, ela pode crescer em cima desse eleitorado. Ela vem do Centro-Oeste, que é forte, do lado, uma região que apoia mais o presidente Bolsonaro. Então, ela tem alguns credenciais aí. Mas, novamente, o que eu, assim, ela pode, de fato, crescer, acho que tira mais do Lula do que do Bolsonaro no primeiro turno. Mas esses votos, se pulam do Lula para a senadora, tem que voltar para o ex-presidente no segundo turno. Christopher, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela análise nesse dia. Mais um dia movimentado na questão eleitoral. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado, grande prazer.